Espaço e tédio permitem que você explore o que ama, o que o transforma em um novo alinhamento, o que abre novas possibilidades. Para aqueles que antes não tinham tempo para o que lhe traz satisfação e alegria pessoal, isso pode levar a descobertas que mudam a vida, essenciais para a próxima fase de sua encarnação. A chave é lembrar de priorizar o que traz esse equilíbrio e satisfação à sua vida quando chegar a hora de avançar novamente. ARCANJO GABRIEL